Eu já deixei o like, já me inscrevi no Stream Clips, um beijo. Eu já escrevo bem vindo, imagina, sem olhar. Aí é... Quebra as pernas. Ah, essa... Mano, isso aqui foi o piu, isso aqui foi o piu. Pô, isso aqui foi mancado. Nossa! Botaram uma obscura aí, mano. Caralho, mano. Vai ser horrível, velho. Vai ser horrível, meu, mano. Mano, mas não dá pra desenhar, gente. Como é que eu ia saber? Mano, esse é o modo mistério, fudeu. Vai na mão de Deus que isso aí saiu, aí. Nossa, mano. Esse é o melhor, mano, então. Mano... Não, calma. Pior que eu acho que eu desenhei... Não, não sabia que mistério era assim, mano. Será que tem como apagar? Não, velho. Não, agora já é. É, apaga aí, apaga aí que vai ficar todo borrado. Vou apagar aí. Vão ver o que vira depois. Não sei. Ah, eu tenho que desenhar de preto? Eu tô desenhando de branco, mano. Eu desenhei de branco também. Mano, feio muito, mano. Não, 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 não. Agora você pode desenhar de preto. É, qualquer coisa. Mas é que tá preto, tá ligado? É que você não vai ver, é que você não vai ver. Dependendo da... Oh, verdade, mano. Desenhei de branco, fudeu. Não, eu também. No primeiro round eu vi que ninguém vai conseguir ler nada. Eu desenhei de branco. Mano, mano. Vai ser outro. Desenhei de branco o negócio. Desenhei de branco. Desenhei de branco. Meu Deus. Como é que a gente vai enxergar o do amigo lá? Desenhei, desenhei. 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 Desenhei de branco, mano. Ah, eu vi o fundo preto e eu vou desenhar de branco. Eu também. Ah, eu salvado aqui, né, Karim? O que é isso, velho? Nossa, cara. O meu tá tudo preto. O meu tá tudo preto. Só isso. Mano, agora não tem nada pra me desenhar aqui, mano. Tá... O que é que eu vou falar? O que é isso, velho? O que é que desenhou isso, velho? O que é que desenhou isso, velho? Mano, eu acho que eu tô indo bem, velho. Se meu desenho tiver ido do jeito que eu pensei... Mano, o porn tá branco, mano. Tá tudo branco, mano. Tá tudo branco, mano. Dá pra falar. É por ter desenhado de branco, a tinta branca, achando que era... É, já era. É, filho. Eu fui um desses. Oxê! O que é que eu vou desenhar aqui? Tá. Pô, deu. Mano, alguém escreveu errado. Já tô precisando. Mas você tem uma sombrinha, né, mano? Pelo menos. É, não. Dá pra você ir, né? Mas é que você for fazer os detalhes, fudeu. É isso. Fazer umas minhocas. Nossa. Não, vou até dar uma melhorada aqui, mano. As minhocas com sombrinha assim, ó. Umbrela. Hum. O que eu cheirei o pó? Eu tenho o Ice! Let it go. Use. Já vou escrever aqui embaixo. Aí, ó. Se a galera não mata. Esse aqui vai ser o pior desenho da minha vida, mano. Papo reto. Volta pra um normal. Falta dois, dá pronto. Falta dois, dá pronto. Esse aqui não vai dar, não. Dá pronto aí, dá pronto aí, rapaziada. Se o cara não entender aquilo ali, meu amigo... Que isso? Isso é um... Que isso, velho? Nossa, mano. Eu tenho dó de quem tenta desenhar esse aqui. Não acertou aonde... Tentaram escrever um bagulho aqui, não dá pra saber o que que é, velho. Tentaram escrever um bagulho aqui, não dá pra saber o que que é, velho. É, não dá, não dá, mano. Porque eu escrevi errado? Ah, foda-se. Não, não dá pra saber se foi tu, porque eu escrevi... Bom, eu peguei um todo errado, né? Nossa, mano. Mano, eu acho que eu escrevi certo, mas é porque eu apaguei e comecei de novo. Nossa, você conseguiu voltar a escrever? Ah... Nossa, mano. Não dá, velho. Vocês estão arrumando, gente. Vou fazer um meio assim... Que assim, chatinho. Mano, eu queria fazer a carinha, mas eu não vou conseguir, não. Deixa eu ir lá. Aham, sem pisada, mano. Mano, eu acho que eu tô indo bem, mano. Eu também acho que eu tô, mano. Problema que eu não consigo... Na moral... Eu tô indo bem, eu tô indo bem, eu tô indo bem. Eu tô indo bem. Tem um riozinho que vai ser branco, mano. Não dá pra você saber, tá ligado? Nossa, mano. Meu chat vai descer todo mundo de tobogã, tá? Eu vou contar depois. Tobogã, chat. Você estuda assim, ó. Olha! Bate na madeira. Meu Deus, mano. Zaralho, hein, chat? O foda é que... Não dá pra saber onde tá botando o bagulho, velho. Isso que é foda. Isso que é foda. Mano, não tô entendendo nada. Mano, eu queria entender como vocês estão desenhando por tanto tempo, se tá tudo escuro, mano. Quebrado onde eu moro, mano, eu tenho um ponto... Ah, não. Nossa, esse aqui ficou bom. Nossa, quem não fez isso aqui, cara? Esse aqui ficou melhor do que esse tipo... Poxa! Melhor do que se alguém estivesse vendo, mano. Seja eu, mano. É, acho que foi eu. Tomara que seja eu também, mano. Tô bem confiante com meus desenhos. Nossa, ficou muito melhor do que se alguém estivesse vendo. Eu acho que... Mano, eu tô bem também, mano. É que foi bonitão, mano. Eu estou confiante com meus desenhos. Os desenhos dão o mesmo pra todo mundo ou vai aleatório quem vai vendo? Não, olha. Tipo assim, um escreve o outro desenho, entendeu? Nossa! Vou desenhar esse aqui, velho. Esse aqui deu bom pra mim, hein, chat? Sei lá, mas eu vou desenhar esse aqui. Eu sei... Tá. Eu sei que... Nossa, peraí. Mano, eu acabei de desenhar isso, vou ter que desenhar de novo, velho. Só. Acho que foi. É, eu acho que eu fui bem, mano. Que bom, mano. Que brava. Então, galera, eu vou... Acho que agora foi, velho. Acho que agora foi, velho. Acho que agora foi essa boa. Só que dá nem pra apagar, que nem chato. Foi arrumando. Meu Jesus, mano. Só o crime, velho. Só o caos. Só o crime. Só o crime. O crime é o crime, nóis. O crime não compensa. Ah, fala isso pros caras lá da minha quebrada onde eu moro, mano. Que isso, mano. Que isso, mano. Que isso, cara? Quem fez isso aqui, cara? Que isso aqui que eu tô vendo, velho. Que isso, meu irmãozinho. Que brisa do... Acho que isso veio. Não está equivrente, foi eu. Sala'm. Tchau. Tudo sei. Mano, tentaram desenhar aqui, viu? Tentaram. Tentaram pra caramba, mano. Tentaram pra caramba. Eu não tô entendendo. Vixe, agora é a hora. Agora é a hora. Agora é a hora da verdade. Agora é a hora. Agora é a hora. Cunha encravada. Nossa, gente! Trolou, trolou muito, senhora. Trolou muito. Ai, que dor, mano. É que eu escrevi em branco, eu desenhei em branco, cara. O pé, eu botei dor, mano. Que que é isso? Olha isso, cara. Mano, aonde vira pato? Aqui é pé ou a pato? Mano, eu fui desenhar um apelo a pato. Que que é um apelo a pato? Quacoa. Aí voltou pra me desenhar de novo, velho. Jogo do gol. Quacoa. Não, mano. Mano, a unha encravada não passou uma rodada, velho. Quacoa. Mano, o Quacoa é o pato, parceiro. Você não tem que falar de novo, não. O pato é dentro pela água do seu pato. Nossa, mano. Que filha da... Olha lá, o pato é louco. Olha lá. O que vocês invocaram com o pato, velho? Pato. Mano, só tem pato, velho. Só veio pato. Ah, deu bom. Deu pra entender que foi um pato. Por que? 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 Ai, acertei, filho. Acertei, filha. Eu acertei. Caralho. Nossa, que vaca vomitando, cara. Pato. Caraca, lançou a braba, mano. Mano, por que diabo tudo virou pato, velho? Não, essa aí, geral, acertou, mano. Apela pato. De novo apela pato, cara. Que que é? Ele tá trolando. Puxa em Panamê. Nossa. Nossa, mano. Isso aí foi a primeira pra mim. Nossa, o Gusto tá gostoso. Meu Deus, nice. Bem-star. Gusto. Lançou, irmão. Bela desenho, Gusto. Demônio. O cara tá falando pra montanha, tá ligado? Oxe. Olha meu lápis verde aí, ó. Meu lápis verde ficou bom. Acertei, acertei, acertei. Um botão. Aêêê. Nossa, laranja, irmão. O daltonismo chora, irmão. O daltonismo. Você é louco, mano. O cara descreveu a força sem fim esticado. Não, cara, não é, porque ficou aberto. Ai, mano. Cara, não sei. Como assim um telefone sem fim esticado, mano? Que porra é essa, mano? Viu? Nossa, mano. Pelo Trico. Pelo Trico. Mano, como que tá esticado, velho? Pelo Trico, velho? Exato. Pelo Trico, pra mim, raio. Raio, elétrico, raio. Eu ouvi o que é revelado. Ouvi o que é elátrico, mano. Aí ele deveu raio. Ele deveu raio. Nossa, mano. Raio ficou horrível, mano. Raio ficou horrível, mano. Eu e o Neymar jogando bola. Ah, o Neymar jogando bola. Cadê? Olha o Neymar. Nice! Você é louco. Nossa, ele descreveu o Neymar, ela só descreveu o gol. Cagou pro Neymar ali. Nossa, e olha o gol do Tônio, velho. Que isso? Telhado. Caralho, olha isso. Que isso, telhado. Meu, foi bom, vamo, foi bom. Foi bom demais, velho. Não entendi nada. Grave. Grave. Salão, velho. Não, meu telhado foi bom. O que eu vou colocar? O que eu vou colocar? Caralho, Augusto, é sério isso, mano? Porra, foi longe. Pista. Qual o Gustazinho? Shurek. Shurek, irmão. Shurek, Shurek. Shurek, velho. Nossa, era isso, mano. Ah, não, mano. Foi porra. Caralho, onde que tá o Shurek ali, mano? O que é isso? Se tu colocar o que eu faço, uh, já tá bom. Ah, deu pra ver que era a formiga, Tony? Formiga é supostante de corridas. Tá bom, tá bom, foi perto, foi perto. Nossa senhora. Oh, oh, oh. Caralho, filho. Caralho. Corrida de vaca. Nossa, velho. Nossa, velho. Oh, meu. Nossa, velho. Nossa, velho. Eu tô passando mal. Eu tô passando mal. Ei, mano. Eu tô passando mal. Nossa. Como você vê, mano? Computador. Não, esse aí eu deitei, mano. Deitei nesse aí, velho. Porra, não. Isso aí, velho. Não, não. Deitou assim, pouco. Deitou, deitou. Não, mano. Deitou e na dona a gente tá preta. Deitou e eu achei que isso era um perfume, velho. Não, mano. Perfume. Caralho. Caralho, cara. Eu não botava uma, mano. Mano, eu achei que isso era uma caixa. Que isso, mano? Caixa. Não, mano. Não, mano. Parece que era um computador, mano. O computador foi pôr uma caixa. Mano, ele escreveu caixa sete vezes no desenho. É, o Pio escreve o que é o negócio da frente. Cara, é pra vocês terem acertar. Eu quero que... Eu brilhava um gato, tá? Eu xia. Dá xia? Sei lá que eu fiz. Olha lá que eu fiz aí. Drogado, sei lá. Sei lá. Pulga, drogado. Sou! Sou! Souro. Nossa, cara. Nossa, cara. É. Isso. Foi bumbado. Foi só uma mula, cara. Cala, cara. Era um chifre, aquilo, velho. Era um chifre, aquilo, velho. É um chifre, cara. Cara, eu fiz uma mula, velho. Olha, eu achei que era um cachorro, velho. Eu achei que era um cachorro. Mano, nessa hora aí, meu chat vai todo mundo de tobogã aqui. Os caras desenhou, mandou escrever toro. Todo mundo começou a flodar. O da Orochi, Orochi. Nossa. Nossa. Pedal. Mas eu já tô sabendo da fofoquinha, mano. Ele não era a mulher dele, tá ligado? Nossa. Pelo amor de Deus. Que isso, mano? Eu desenhei em Coutinho São Branco. Bailão de minhoca, velho. Bailão de minhoca. Eu desenhei em Coutinho São Paulo. São Paulo? Por que São Paulo, mano? São Paulo, velho. Não, eu botei em São Paulo. Ah, esquece, tolado. É, você foi, você usou o QI pra caramba aí, mano. Geografia. Claro, pô, usei o QI, obviamente, né, mano. Não, eu usei o QI, né? É, você usa o QI. Degrau. Degrau. Não, mano. Não, mano, eu fiz o sim. Não, mano.